D.J.M, o máximo em download Tem uma granada lá na frente Fantasma, filho da puta, não morre nem que mata Meu Deus do céu, acho que me solta muito alto Explode Deixa eu baixar um pouquinho Bosta Ai, filho da puta Morre Morre Meu Deus do céu, mas até aqui os caras são imortais Morre 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 Amor Então galera, antes da gente destruir aquele dispositivo que está mostrando ali, deixa eu só trocar para MP40, vai ter aqui bastante munição galera, deixa eu já ficar com a MP43, é, vamos ficar com a MP43 selecionada já, porque galera, vocês vão ver, deixa eu só matar esse filho da puta aqui na coronhada, aqui vai ter bastante munição de MP40, de MP43, então, isso parece não ser um bom sinal, scroll bosta, agora eu perdi a arma, aqui, ah não, é, antes deixa eu pegar, ali galera, entra na veio, vocês vão ver essas meio que articulações vermelhas aqui no círculo, é só atirar ali, certo? Vamos mandar bala, aí, agora sim, pega a MP43, vai dar um checkpoint e uma cutscene, e o que vai acontecer? Esse filho da puta aí, é o zumbi nazista, é, esse cara absorveu a energia da veio, só que não morreu, então ele ficou esse, coisa, bizarro aí, então vocês dão uma coronhada e quando ele começar a atacar esses Hadouken do mal, você começa a meter bala nele, aqui ó ele, você começa a meter bala de 43 nele, recarrega agora, meu Deus do céu, o que esse botão tem contra mim? Oh, tem um ouro aqui, oh, e um bem grande, meu Deus do céu, cadê a porra da 43? Carrega a bolsita, ah, já tá no máximo, aqui tem que pressionar a F-M, deixa eu pegar, agora a 40, beleza, abri aqui, e pular pra dentro do caminhão e bora, missão cumprida, é, beleza, tinha um livro nessa missão, que bosta, aí, habilita uma baioneta aqui pro cara, então galera, é, agora eu vou pegar uma, eu vou lá no mercado negro, comprar, algumas coisas, oh, mais um ouro daqueles bem fodido aqui, deixa eu ver o que a gente vai comprar, meu Deus, é, eu quero falar com você, né, ô cavalo, então, é, aqui no car, deixa eu ver, comprar baioneta, vai ser útil, é, calibre a gente ainda não habilitou, mas vamos comprar, ah, já a mira de sniper, por 1.450, dava já pra fazer um chin-up na 43, vamos comprar, então, não dá pra comprar o calibre da 43 também, então vamos guardar esses 1.450, beleza, garela, agora a gente tem uma mira de sniper, como vocês estão vendo, e uma baioneta, pra que servistas? vocês, quando a gente chegar perto desses filhos da puta, uma coronhada, basta, geralmente era duas, agora uma, basta, uma coronhada, filhos da puta, já vai, e também, compramos uma mira de sniper, bem, bem fodona, então, eu vou parar o vídeo já, galera, deixa eu só ver se aqui tem alguma coisa, mas tá no martelo esses filhos da puta, que é assim que merece, e esse morreu. Derruba a bosta Ah, vai se fudei Ae, quero ver batendo meu recorde Então galera, é isso O vídeo vai chegando ao final Espero que vocês tenham gostado Falou, fui e até o próximo vídeo